Universitário e Botafogo. É hoje a grande final para o Botafogo. Vai ressacramentar a sua ida até as oitavas de final. Basta ganhar com uma vitória simples. Se for possível fazer gols, uma goleada, mas fora de casa a gente sabe que é complicado. O Universitário não é um time de bobeira. Naquele dia, quando enfrentamos no Newton Santos, o Botafogo ganhando de 3 a 0. Os caras teve honra, fazendo um golzinho de honra no final. Numa desatenção da zaga do Botafogo, que sempre dá esse mole. Mas hoje vamos ser otimistas, vamos acreditar, pessoal, que vai dar tudo certo para o Botafogo. E vamos avançar para as oitavas de final. Fica aí com o gol do Luiz Henrique, driblando o goleiro. Foi um golaço esse gol do Luiz Henrique. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixa nos comentários, curte bastante. E siga, gente, notícias de futebol todos os dias aqui para você.